Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo ao horário que esse slide vai então chegar para ti. Hoje vamos começar com o nosso curso relacionado à cartografia da criminalidade e vamos procurar então trazer aqui definições, noções teóricas importantes para toda aquela pessoa que vai começar então a produzir mapas da criminalidade. Eu sou o Rosário Dilo, formado em topografia pelo Instituto Geográfico e Cadastral de Angola, formado também em Engenharia Geográfica pela Universidade Agostinho Neto, pós-graduando em Ciência de Idades pela Universidade de Agostinho Neto e a Universidade de Aveiro, neste momento o curso já terminou, da pós-graduação e sou CO e sou sugerente e cofundador da Topoges. Falando sobre cartografia da criminalidade, nós vamos aproveitar trazer aqui temas como um breve historial referente ou relacionado à cartografia e o mapeamento da criminalidade, vamos ver alguns objetivos do mapeamento, tipos de crimes, noções básicas de cartografia, vamos também retratar sobre projeções cartográficas e sistemas de referência de coordenadas, vamos ver quais são os elementos que compõem o mapa, vamos ir na cartografia da criminalidade na prática, vamos entrar sobre noções referentes a sistemas de informação geográfica e vamos apresentar no final um workflow referente ao mapeamento da criminalidade. Antes da invenção da escrita, ok? Vejam, antes da invenção da escrita, os homens já faziam mapas para poder representar os lugares onde viviam e por onde passavam. Com o aparecimento das primeiras civilizações na Mesopotâmia, na Grécia, no Egito e na China e a expansão dos seus territórios, os mapas passaram a ter ainda maior importância. Era necessário conhecer os limites das áreas dominadas, conhecido mesmo nos estudos de história, que foram feitos de limitações ou demarcações, principalmente daqueles que procuravam dominar ou por aqueles, vamos assim dizer, que procuravam dominar o mundo e as possibilidades de ampliação também das suas fronteiras. Nós temos aqui algumas ilustrações que vão nos mostrar a datação ou como é que foi, então, o processo de produção cartográfica. E aqui conseguimos ver, na primeira imagem, que mesmo as primeiras civilizações já faziam representações, representações designadas também de cartografia ou representações cartográficas. Nós temos aqui uma pintura rupestre, onde nós conseguimos ver, e conforme disse-se na definição anterior, que a intenção era fazer o mapeamento dos locais onde as pessoas passavam, onde se posicionavam. Então, aqui nós conseguimos ver a posição dos caçadores, os locais em que os animais se movimentavam, onde eles também poderiam ficar. Seguidamente, nós temos aqui um esforço maior, ok? Sobre representação cartográfica. Esta é a primeira tentativa de desenvolver ou desenhar um mapa mundo. o mapa mundo, ok? O que é o mapa mundo? Babilônio, ok? Do século VI a.C. É o mapa mundo mais antigo, retratado ou conhecido até atualmente. Em seguida, nós conseguimos ver um outro esforço maior, onde já procurava se levar em conta aquilo que são outras representações cartográficas e, né, evoluindo também naquilo que é a escrita, ok? Já conseguimos ver aqui desenhos mais avançados. Mas, em 504 a.C., desculpe, em 504 a.C., a Noximandro procurou, então, trazer também o seu modelo do mapa mundo, onde nós conseguimos ver a Norte, a Europa e a Sul, a Líbia e a Ásia, porque muitas dessas representações eram a partir de relatos e, conforme consegue se ver, né, desenhou, então, aqui, uma divisão entre o Norte e o Sul, onde representava o mar Mediterrâneo, né, e os oceanos à volta. Mas, hoje por hoje, nós já conseguimos ter representações muito mais avançadas, que para além daquilo que é o desenho pictórico, os desenhos geométricos de ruas e polígonos que vão representar quarteirões e outros elementos, também conseguimos ver imagens de satélites ou fotografias aéreas, que são esforços atualmente, desculpem, né, e muitos desses avanços da cartografia, conforme nós conseguimos ver, né, até a data de hoje, estão, então, no nosso dia a dia, quer através dos aplicativos que nós utilizamos, como o Google Map, ok, ou outros aplicativos de localização, e, logo, conclui-se aqui, que muito que nós temos hoje dependeu muito de esforço das primeiras representações cartográficas até a data de hoje. Antigamente, os mapas eram, basicamente, apenas uma representação pictórica de um lugar singular. Este é o objetivo, representar um lugar singular, como não se tinha muita informação, né, das outras zonas. Como mapa de 600 a.C., que os babilhões fizeram, ok, a maioria dos outros mapas antigos representava um único lugar, sua topografia e as estradas de cidades próximas. Estes mapas eram feitos com uma mistura de informações disponíveis, que giravam em torno de relatos de viajantes, hipóteses científicas, literatura e relatos de navegadores. Quais são, na realidade, os objetivos do mapeamento? O propósito dos mapas não mudou ao longo dos anos. É importante passar aqui essa informação. Por quê? Porque os mapas antigos já eram projetados para facilitar a navegação e delinear as características topográficas de um determinado lugar. Conforme nós vimos anteriormente, era este objetivo que, praticamente, não alterou, né? E, normalmente, os mapas eram feitos com o local em questão, situado no centro, o que significava que o mapa do mundo não existia inicialmente. No entanto, com o aumento do comércio e das viagens, as pessoas descobriram novas regiões e, consequentemente, desenvolveram mapas muito mais abrangentes e amplos. Agora, geralmente, os mapas, eles fornecem uma ampla variedade de informação, mas esta mesma variedade de informações, eles vão se limitar a localização, distância, direção e padrão. Quando nós falamos em localização, na realidade, este é o tipo mais importante de informação reunido no mapa, né? Por exemplo, quando nós estamos diante do mapa, o objetivo sempre é, principal, objetivo principal, geralmente, é onde estão as coisas, onde elas acontecem, onde elas podem acontecer, né? Então, a localização aqui passa a ser o tipo mais importante de informação reunido no mapa. Mas, para além da localização, nós ainda temos a questão da distância, né? Geralmente, a distância, ele toma vida quando é traduzido em algum tipo de relação. Por exemplo, relacionar qual é a distância que existe entre o mercado do São Paulo e o estádio da Cidadela, né? Então, temos que ter essa relação aqui para poder tirar o maior proveito deste elemento que é a distância. Mas, podemos referir também aqui um outro elemento que é a direção, né? Mas, a direção, geralmente, ele é mais útil quando é combinado com a distância. Embora não seja uma informação tipicamente importante na análise criminal, mas também, é utilizado como, por exemplo, vamos supor que há uma determinada zona onde está a acontecer arrombamentos. Nós já temos um software de mapeamento ou de sistema de informação geográfica que nós conseguimos exatamente receber os dados de, por exemplo, de arrombamentos de uma determinada zona em tempo real. A partir daí, se nós estamos a receber em tempo real, nós conseguimos verificar, por exemplo, as zonas quentes, né? E como ele vai se movimentando. Conseguindo, então, tirar as relações para saber, por exemplo, que a zona quente dos arrombamentos está se movendo para o oeste. Aí estamos a nos referir de direção. O último elemento que é o padrão e que será discutido exatamente no segundo módulo do curso, né? Porque o primeiro módulo é mesmo cartografia ou produção cartográfica da criminalidade. E o segundo módulo será análise espacial. Então, vamos nos falar ou nos basear muito também nessa questão do padrão. E o padrão é muito útil na análise criminal, pois ele descreve, ou usando a análise de ocorrências criminais. Porque os padrões, eles geralmente podem ser ou aleatório, ou uniforme, ou aglomerado, ou disperso. Por exemplo, vamos supor aqui que está acontecendo arrombamento em um determinado local, ok? Então, se vão acontecendo em vários locais de forma frequente, ok? Aí poderemos dizer que estamos em presença de padrão aglomerado, porque nós já sabemos que está se aglomerar em um determinado sítio. Mas é mais difícil nós tirarmos relações, né? Fazemos análises quando o padrão é aleatório, porque ele vai acontecendo aleatoriamente e nós não vamos conseguir exatamente tomar alguma decisão de fato assertiva, principalmente quando este padrão é aleatório. Mas é importante também passar aqui a informação que o padrão também pode ser uniforme. Para poder mapear a criminalidade, né? Embora que a maioria do pessoal que vai procurar fazer este curso, ou faz esse curso, é o pessoal ligado às áreas criminais, como polícias, né? O pessoal que trabalha nas penitenciárias, aqueles sociólogos ou psicólogos que tratam realmente sobre crime e advogados, entre outros, né? O jornalista investigativo. Mas temos também aquele pessoal que trabalha com produção cartográfica que muitas vezes pretende mapear criminalidade. Para isso é importante, então, passarmos aqui alguns exemplos sobre os tipos de crime. E nós temos aqui quatro tipos, né? Primeiro temos o crime contra as pessoas, depois temos o crime contra a propriedade, seguidamente o crime contra a ordem e tranquilidade pública e no final temos, então, o crime contra a economia. Alguns exemplos apenas, né? Falando sobre o crime contra as pessoas, né? Temos, por exemplo, crime contra a vida humana, quando estamos a retratar sobre homicídio, aborto, indução, ajuda ou instigação ao suicídio, né? Lesões corporais também é um dos tipos de crime contra as pessoas, né? As lesões corporais são aqui classificadas como de natureza leve, grave, gravíssimo, ou seguida de morte, né? Temos a questão também das rixas, como brigas que envolvem lutas físicas violentas, né? Temos a questão dos crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria. Temos crime contra a liberdade individual, podemos relatar aqui invasão ao domicílio, violação de correspondência, violação de segredo pessoal ou profissional. Então, este tipo de crime contra as pessoas também é mapeável. Tudo, na realidade, é mapeável. Em seguida, temos, então, crime contra a propriedade, que pode ser roubo, furto ou furto qualificado de arma de fogo, motorizada, telefone, etc. Então, quando nós estamos exatamente a mapear, é importante que nós, né? Por exemplo, nós vamos em campo coletar as informações com um dispositivo móvel. E isso nós vamos ensinar ao longo da formação, na parte prática, como criar formulários adequados, né? Para quando nós chegamos em campo, simplesmente preenchermos, né? E coletarmos para além dos dados sobre o tipo de crime que foi acontecendo, assim como a sua localização, ok? Porque vai ser a partir do dispositivo móvel. Não será necessário levar, por exemplo, um papel, lápis ou lapiseira para fazer anotações. Tudo será de forma digital, ok? Então, para nós podermos mapear o crime, devemos saber também que tipo é, para podermos, então, trazer em gabinete informação de forma assertiva. Temos o crime contra a ordem e tranquilidade pública, como posse ilegal de arma de fogo, tentativa de corrupção. E, por fim, temos o crime contra a economia, como a comercialização de fauna selvagem. Nós vemos muito aqui, mesmo no nosso país, me refiro à Angola, né? A comercialização de fauna selvagem, as pessoas próximas de uma mata, né? Quando chegam à estrada, começam a comercializar, então, aí, os animais de caça furtiva, ok? Então, mapeando isso, e nós temos um centro de monitoramento, onde conseguimos obter essas informações de forma rápida, lógico que nós conseguimos, ou a polícia consegue tomar uma decisão de forma muito mais assertiva, muito mais rápida, né? E aí, então, poder combater de forma muito mais inteligente esse tipo de crime. Falando ainda em crime contra a economia, temos também a venda ilegal de medicamentos, especulação de preço. Agora, nós devemos saber exatamente o TELCO, noções básicas de cartografia, porque nós vamos cartografar. A princípio, é importante eu saber o que é a cartografia na realidade. Por definição, a cartografia é a ciência e a arte. E observem só essa definição. A cartografia é a ciência e a arte de confeccionar mapas. Isso implica dizer que a cartografia não é simplesmente ciência, mas também é uma arte. Porque nós devemos exatamente projetar um mapa com a maior criatividade possível, de forma que aquele produto que nós vamos entregar, ou vai passar, vamos supor que for digital, vai passando no projetor, seja algo apto para qualquer olho observar, sem ter que ferir o observador. Então, aqui, nós temos que ter aquele cuidado da cartografia ou da representação cartográfica, onde, para além de nós nos basearmos naquilo que é a ciência cartográfica, também levarmos em conta a arte de projetar, para podermos, então, transmitir um mapeamento agradável. A cartografia é responsável pela criação, produção e análise de mapas gráficos. A cartografia e a geografia estão ligados. Uma é dependente da outra, para descrever de forma correta um local da superfície terrestre. Um mapa geográfico é uma representação gráfica, diminuída e generalizada dos aspectos naturais e artificiais, porque, geralmente, quando nós produzimos um mapa, nós queremos representar aspectos naturais e artificiais. Por exemplo, a questão da precipitação, nós representamos em mapa. Por exemplo, vias nacionais é representado em mapa. E nós estamos aqui a falar, por exemplo, da criminalidade também é representado em mapa. Então, um mapa geográfico é uma representação gráfica, diminuída e generalizada dos aspectos naturais e artificiais da superfície da Terra sobre o plano. Porque nós projetamos num plano, num papel, ou atualmente é projetado em softwares de sistema de informação geográfica. Os mapas geográficos podem ser representados por diversos tipos de dados. Geralmente, esses dados podem ser dados temáticos, como, por exemplo, tipos de solo. Dados cadastrais, como, por exemplo, cadastro urbano e rural, ou dado cadastral referente mesmo à criminalidade. Vamos aqui mencionar, se for para falarmos de um tema, por exemplo, um mapa de roubos de viatura do ano de 2015, por exemplo. E aí nós já conseguimos ter, por exemplo, vamos supor, a província de Luanda e saber a localização desses mesmos roubos. Assim como dados de rede, como, por exemplo, rede de esgoto e logradores. Dados de modelos numéricos, como dados geofísicos e topográficos, e dados de tipos de imagem, como fotografias aéreas e imagens de satélite. Para podermos produzir cartografia, existe aqui ainda uma definição, e nós estamos a falar em cartografia da criminalidade, mas existem aqui definições como projeções cartográficas, sistema de referências de coordenadas, que a pessoa deve saber, porque atualmente é produzida a cartografia utilizando software de sistema de informação geográfica, mas isso não vai nos excluir de termos essas definições ou essas noções, vamos assim dizer que é para nós produzirmos uma cartografia eficiente, que, para além de respeitar a arte, lógico que deve respeitar a ciência da cartografia. Portanto, na cartografia, a projeção cartográfica é uma maneira, nós temos o mundo, o globo, é uma maneira de achatar a superfície da Terra, que a representação mais fiel, conforme dizem, ou mais aproximada, é o globo. A ideia é representarmos o mundo, o globo, ou a superfície de um globo, é um plano, para podermos, então, produzir um mapa. Isso requer uma transformação sistemática das latitudes e longitudes de locais da superfície do globo em locais em um plano. Então, nós temos aqui exemplos de algumas projeções cartográficas. Temos aqui a projeção azimutal, e conforme vocês conseguem ver, é ideal para projetar países que se encontram nos polos, mas aqui também temos outros locais, por exemplo, em um formato transversal e em oblíquo de países em que podem se fazer essas representações. Mas, lógico que há países que é mais fiel, ou melhor, a representação azimutal, como, por exemplo, a questão dos polos. Temos aqui a projeção cônica, ok? E conseguimos ver aqui nas imagens os países ideais para poderem ser feitas as representações. Geralmente, é ideal, principalmente, quando a figura a considerar toca exatamente, ou exatamente não, né? É mais próximo ao globo. E temos aqui, no final, a projeção cilíndrica. Para o caso do nosso país, Angola, que está no Equador, a projeção cilíndrica é a mais ideal, né? Para podermos, então, fazer a representação ou o desenho da cartografia do nosso país, como Angola. E aqui temos apenas, né? O sentido normal, transverso ou oblíquo. Os sistemas de coordenadas são um conjunto de elementos que possibilitam a determinação de um ponto no mapa, no plano ou no espaço, ok? Porque nós devemos saber se coordenadas são o quê. Geralmente, temos as coordenadas geográficas e temos as coordenadas UTM. Na realidade, o objetivo das coordenadas, né? Coordenadas por definição, são valores ou magnitudes que servem para representar a posição de um ponto, aí onde você está, a tua posição, numa determinada superfície, né? E essas magnitudes podem ser angulares, que são as coordenadas geográficas, ou lineares, que são as coordenadas UTM, coordenadas cartesianas, ok? Então, sistema de coordenadas geográficas é o sistema de coordenadas mais antigo. Nele, cada ponto da superfície terrestre é utilizado na interseção de um meridiano com um paralelo. Nós conseguimos visualizar aqui, né? Os paralelos, né? E disse que o maior paralelo é o Equador, ok? E nós temos aqui nessa outra representação os meridianos, né? E o meridiano de referência mundial é o chamado de meridiano de Greenwich. Agora, eu disse que as coordenadas geográficas, né? Elas são angulares, né? E elas são dadas por longitude e latitude. A longitude de um lugar é a distância angular entre o lugar e o meridiano inicial, ou de origem, contado sobre um plano paralelo ao Equador. Quer dizer que a longitude, né? A longitude, a ideia é, temos um meridiano inicial, ou de referência, e nós queremos saber, por exemplo, temos um ponto, queremos saber qual é a posição desse ponto. Agora, já a latitude, ok, do lugar, ok? É a distância angular entre o lugar do Equador, a latitude conta-se a partir do Equador, já a longitude conta-se a partir do meridiano de referência, e muitas das vezes é através do meridiano de Greenwich, ok? A latitude, conforme eu estava aqui a dizer, conta-se a partir do Equador, né? Contado a partir do plano do meridiano que passa nesse lugar. E a longitude, ele poderá ser, desculpe, a latitude, ele poderá ser norte ou sul, para o caso de Angola, como está abaixo do Equador, é sul, ok? E o sistema de coordenadas planas, que é um outro sistema que eu também tinha acabado de referir. E geralmente, o sistema de coordenadas planas é um tipo de sistema muito, mas muito, utilizado, ok? É, principalmente nas escolas, é estudado isso com muita frequência, diz, do ensino de base. Nesse sistema... Nesse sistema, nós temos, então, as coordenadas X e as coordenadas Y, né? No Y, nós geralmente chamamos de norte, no X, nós chamamos de este. E aqui, nós temos o ponto, né? E nós aprendemos, mas a partir da escola, que aqui, este ponto, ele vai ter a sua coordenada X e vai ter a sua coordenada Y, que é para nós podermos saber, então, a posição deste mesmo ponto. Conforme temos aqui um exemplo, né? Das coordenadas X de um determinado ponto e as coordenadas Y do referido ponto. É importante também saber quais são os elementos que compõem um mapa. Um mapa, ele deve ter um título. Um mapa deve ter a direção ou o norte. O mapa, ele geralmente tem o corpo do mapa, que é onde nós representamos aquilo que nós estamos a cartografar. Um mapa deve ter malhas de coordenadas. Essa quadrícula aqui chama-se malhas de coordenadas e nós temos aqui as coordenadas a representar, né? Nós já vimos aí, por exemplo, a longitude e a latitude. O mapa deve ter escala numérica, ok? Escala gráfica, conforme o nome diz, né? Representado por um gráfico. Geralmente, devemos meter também a projeção, né? A que foi usada para essa representação cartográfica. O mapa deve ter uma legenda, porque é esse que vai nos ajudar a fazer a leitura do próprio mapa. Por exemplo, nós temos aqui diamante. O símbolo do diamante, nós já conseguimos ver a posição, os locais em que temos diamante no nosso país. O mapa deve ter a fonte, né? A indicar. Deve ter um autor. E, por último, nós devemos também meter uma data para poder, então, trazer essa informação ao leitor e ele saber em que ano esse mapa foi produzido. Agora, mapa temático, na realidade, é um mapa que possui um tema. Por exemplo, esse aqui é um mapa de jazidas minerais. Nós podemos ter, por exemplo, um mapa de índice de criminalidade, um mapa de disparos de arma de fogo, um mapa de densidade populacional, um mapa de vias com alto índice de acidente e por aí adiante. Agora, a representação cartográfica, ela pode ser qualitativo ou quantitativos, ok? Os mapas geralmente são quantitativos quando eles vão apresentar informações numéricas, como o número de crimes em uma área ou a taxa de criminalidade. Ou também pode ser mapas qualitativos, que vão mostrar dados numéricos, como, por exemplo, as características das vítimas, se é homem ou mulher, se é jovem ou adulto, ok? Porque essas informações são importantes para nós podermos, então, tomar uma decisão. Para nós podermos produzir os mapas, nós devemos saber que métodos existem para poder, então, se fazer esta produção. E nós aqui temos alguns exemplos, apenas, porque são dezenas deles, ok? Nós temos aqui o método dos símbolos proporcionais, conforme nós vemos aqui, né? Que é aquele método em que nós utilizamos simbologia, em que o símbolo menor vai representar local com menor índice ou taxa de criminalidade, por exemplo, né? E o símbolo maior vai, então, representar os sítios com maior índice de criminalidade. Temos aqui, por exemplo, métodos pontuais, onde nós utilizamos apenas ponto para poder representar algum elemento, né? Usado para cartografar fenômenos dispersos a quando tais como população. Provavelmente, é dos mais utilizados pela polícia, na medida em que ele vai mostrar a localização dos incidentes. Vamos supor que aqui, este vermelho vai representar locais onde há furto de carro. Vamos supor que aqui vai representar um local onde há agressões, ok? Então, o método dos símbolos pontuais tem este objetivo, é representar um ponto no local onde vai acontecer, então, o evento. Temos aqui mapa coroplético, que é esse tipo de mapa que geralmente utilizamos um gradiente de cor. E nesse gradiente, a cor vai escurecendo, quanto mais escura for, né? Maior é o índice naquele ponto. Então, eles mostram a distribuição discreta de área específica, né? E aqui nós, por exemplo, vamos ver, ou podemos ter um exemplo, por exemplo, que na província de Luanda, esta é a representação da província de Luanda, né? É a província com maior índice de criminalidade e as províncias com as cores mais aclareadas vai, então, reduzindo o índice de criminalidade. Temos aqui um outro método, que é o método dos símbolos de movimento, conforme vem aqui, né? Este, na realidade, é um mapa que foi utilizado para representar a importação dos casos da Covid-19 em Angola, mesmo no software do sistema de informação geográfica. Há técnicas ou ferramentas para isso e nós conseguimos, então, observar, por exemplo, que a partir da Líbia, né? No mês em que nós começamos a receber os casos de Covid, entrou uma pessoa, ou foi importado um caso, a partir de Portugal 25 casos e assim por diante. Então, é ideal também para podermos representar corrente marítima, circulação de vento, emigração da população, assim como a circulação do comércio. E, por último, temos aqui, então, o método das isolinhas, né? Que são empregues para poder representar fenômenos que são possíveis de interpretar mediante linha geométrica, como, por exemplo, temperatura, ok? Esse é um mapa referente à temperatura, desculpe, curvas de nível, precipitação e etc. Agora, eu disse, né? Já fui dizendo ao longo dessa apresentação, que nós vamos aprender a produzir cartografia. Mas nós não vamos produzir mais cartografia conforme se produzia antigamente, né? De forma analógica, com canetas, réguas, quadros, transferidores, cartolina, não. Nós vamos utilizar software de sistema de informação geográfica. Porque nós, quando utilizamos software de sistema de informação geográfica, desejamos devidamente as nossas tabelas, nós temos, então, um sistema de informação geográfica. Por definição, um sistema de informação geográfica é um sistema que serve para poder processar, porque nós vamos, quando está os dados, vamos ter que processar, editar, né? Os dados, às vezes, precisam ser editados, porque, às vezes, alguma informação está, não está correta, ou deve ser entrado novos dados, manipular e visualizar informação georreferenciada. Porque aqui, depois de nós produzirmos, gente, software de sistema de informação geográfica, nós podemos ter essa visualização dentro do próprio software de sistema de informação geográfica. Agora, um sistema de informação geográfica, para ser devidamente funcional, ele tem, então, estas mesmas componentes, conforme nós conseguimos visualizar aqui. Um sistema de informação geográfica é provido de dados, nós temos que ter os dados, e aqui, para o nosso caso, de cartografia da criminalidade, ou os dados nós vamos levantar em campo, ou se tiver já uma educação que foi passada aos cidadãos, eles próprios encontram uma ação criminal num ponto, coletam essa informação e enviam para o centro. Nós aqui temos, por exemplo, o CISP, né? enviam para esse centro, e eles, a partir do gabinete, já conseguem, então, visualizar quais são os pontos em que esses crimes vão acontecendo, porque os dados eles conseguem receber de forma, ou em tempo remoto, ok? Então, dados é importante em sistema de informação geográfica. Mas, lógico, nós precisamos processar, visualizar as informações, temos que ter também, ok, uma outra componente, que é o software. Mas, esse software, geralmente, ele é instalado em hardware. Então, temos que ter hardware, como computadores, servidores, né? E, lógico, ninguém vai ter os dados, ninguém vai instalar o software, né? Ou, não, tem que existir o hardware. Mas, isso tudo, para funcionar de forma eficiente, tem que ter as pessoas, né? Mas, para além das pessoas, lógico que o método em que está sendo trabalhado esse mesmo processo deve ser ideal, para podermos, então, ter um sistema de informação geográfica funcional. Para poder, então, dar mais aqui um esclarecimento sobre o sistema de informação geográfica, é importante ter a informação também que o sistema de informação geográfica, eles podem ser desktop, né? Que é aquele que quase todo o processo é feito em computador, porque nós vamos utilizar um computador com software instalado para podermos, então, processar, visualizar, editar esses mesmos dados. Então, o sistema de informação geográfica pode ser desktop para computador. Nós temos, por exemplo, o ArcGIS, o QGIS, né? O Mapinfo e outros softwares de sistema de informação geográfica para computador. Nós temos os softwares de sistema de informação geográfica móvel e os softwares de sistema de informação geográfica web. Para exemplo, de software de sistema de informação geográfica móvel, nós vamos utilizar, por exemplo, uma aplicação, que é o ODK, ideal, também, né? Temos, por exemplo, o TerraSync, que é uma boa aplicação também móvel para podermos criar formulário e coletar os dados em campo. Nós temos, por exemplo, um, dois, três, survey, que agora foi comprado pela ESRI, a ESRI, que é a proprietária do ArcGIS, né? Existem outros. E, para a questão da web, lógico que tem outras aplicações em que nós podemos, né, visualizar a nossa informação geográfica. A grande vantagem é que, muitas das vezes, esses três senhores, ou quatro, vamos aqui mencionar, trabalham junto, porque eu preciso ter formulários e coletar os dados em campo. SIG móvel. Eu preciso, às vezes, processar mais esses dados. SIG desktop. Eu preciso visualizar esses dados, mas, embora que também posso editar, então, SIG web. A grande vantagem do SIG web é que, por exemplo, para a questão só do SIG desktop, vamos supor que eu tenha um sistema de informação geográfica com informação sobre criminalidade. Se eu quiser visualizar, por exemplo, zonas de alto risco de turistas, né, ou para turistas, vamos assim dizer. Então, se o SIG for desktop, tem que ir naquele sítio onde tem aquele computador para poder visualizar. Mas, se eu disponibilizo o meu sistema de informação geográfica na web, qualquer pessoa que tenha acesso ao endereço da web, já consegue, então, visualizar essas informações e ele já sabe ou já vai tomar cuidado que aquela é uma zona de alto risco para turista. E ele não vai, exatamente, né, ou vai evitar chegar naquele ponto. Mas, atualmente, nós temos, então, o sistema de informação geográfica baseado na nuvem, ok? Nós aqui vamos trabalhar com a Odecapa offline, vamos trabalhar com o QGIS, mas é importante também passar aqui informação que o próprio Odecapa também tem a sua versão nas nuvens e esse é muito bom, por quê? Porque eu posso ter várias equipes, várias brigadas espalhadas pelo município, ok? E esses mesmos vão coletar os dados e no momento que os dados estão a ser coletados, eu consigo visualizar já no centro de monitoramento, sem precisar que ele envie, ok? procurar onde estão os ficheiros, enviar e eu depois abrir, não, é no momento que ele vai atualizando, eu consigo, então, visualizar e muitos sistemas baseados na nuvem funcionam, ou melhor dizendo, os sistemas baseados na nuvem funcionam exatamente assim, ok? E para terminar, temos aqui um workflow, né, praticamente daquilo que é feito atualmente, atualmente, quando nós estamos a falar de sistema de informação geográfica e produção da cartografia também da criminalidade, em que os dados são coletados em campo, né, ou as ocorrências, né, e podem ser coletados por diversos dispositivos e nós vamos trabalhar com dispositivo móvel, como um smartphone ou um tablet, ok? Mas também podem ser utilizados scans 3D, estações totais, drones, ok? Mas isso é para uma discussão, um outro curso, não desenhado aqui, ok? Porque aqui nós vamos utilizar o ODK, para poder fazer a coleta de dados em campo, vamos trabalhar em gabinete com o QGIS, né, vamos ver todo o processo de instalação, teremos aulas também sobre baixar e instalar os mesmos aplicativos, ok? Esses aplicativos, lógico, né, ou a produção cartográfica vai depender muito da coleta de dados em campo e da produção cartográfica e daquilo que nós temos como base. Mas, lógico, que falando no geral sobre um workflow de sistema de informação geográfica, o cidadão precisa ser informado. E nesses processos já mais avançados, né, para quem vai avançar com o sistema de informação geográfica, vamos dizer, por exemplo, um comando provincial que não quer apenas que os dados fiquem armazenados num computador, embora armazenado num computador, pode ser enviado para outros departamentos mais acima e assim, então, conseguirem visualizar essa informação. Mas os SIG baseados na nuvem, conforme já estava explicado anteriormente, já facilitam também muito o processo. E para dados que devem ser armazenados em softwares de gestão de base de dados, né, eles, então, devem ser armazenados em base de dados ideais. Nós temos aqui, por exemplo, o PostgreSQL, temos o Access, né, mas aqui o ideal para sistema de informação geográfica que é muito utilizado atualmente é o PostgreSQL, né. Temos outros sistemas de gestão de base de dados como o MySQL e por aí adiante, ok. Então, é assim que as outras entidades, né, temos aqui o policiamento a ser feito, né, o levantamento dos dados, a visualização da informação, ok. E essa informação pode, então, circular, né, de forma organizada e termos, assim, uma melhor comunicação entre diferentes departamentos, ok. E aqui temos aqui uma representação cartográfica ideal, onde se utilizou uma boa parte dos métodos de representação cartográfica. Temos aqui o método das áreas, onde temos as províncias, então, representadas de acordo a uma cor que foi definida, ok. Temos aqui o método dos símbolos proporcionais, porque esse é o mapa da população, né, do censo de 2014, onde temos as províncias com menos população, com simbologia maior, e as províncias com maior população, com simbologia, é, desculpa, as províncias com menos população, com simbologia menor, e as províncias com maior população, com simbologia maior. e nós vemos aqui, por exemplo, o Bengo tem uma população muito baixa, né, de 356.641. Mas temos também aqui a representação por gráficos, né, que seria também a representação pontual, porque é metido nas províncias mesmo gráfico, e conforme utilizou esse gráfico, temos aqui, observável, né, que em quase todas as províncias, né, de Angola, há mais mulheres, né, que é o azul, do que homens. Essas informações, demográficas, né, de censos, são importantes também para aquelas pessoas que vão trabalhar com criminalidade, porque muitas vezes é calculado raça, polícia, cidadão, e aí nós devemos ter, então, essas informações. Portanto, eu fico muito agradecido por terem acompanhado esta apresentação, esta aula introdutória sobre cartografia da criminalidade, e vamos, então, para a parte prática. Muito obrigado e até já. Tchau, tchau. Obrigado.